As redes sociais estão acabando com o nosso psicológico, e eu vou te falar por quê. É difícil se amar como a gente é, tá difícil se olhar em espelho e se enxergar de forma real, porque a rede social é algo muito, muito ilusório, muito utópico. Não existe vida perfeita, não existe corpo perfeito, não existe pessoas perfeitas. Existem pessoas e existe você. E você tem que entender que você nunca vai ser igual ao outro e que aquilo ali é tudo uma coisa utópica, é tudo mentiroso. Hoje as pessoas estão buscando uma afirmação tão grande nas redes sociais, não me tirando dessa parcela, porque eu também faço parte. Mas a gente precisa tanto de autoafirmação que isso tá levando a gente pra uma necessidade psicológica e de autoajuda muito grande. No sentido de que eu preciso o tempo todo de afirmação de que eu sou o que eu sou, de que eu sou o suficiente, de que eu sou bonita o suficiente, ou de que eu sou inteligente, ou de que eu sou alguém. Eu preciso que me confirmem que eu sou alguém. E você já parou pra entender a problemática disso? De precisar que alguém confirme pra você o que você é? Pra você se aceitar e se enxergar dentro do mundo? Ou dentro da sociedade? Sei lá, pode ser uma brisa muito louca na minha cabeça, mas eu acho que a rede social tá transformando a gente em pessoas muito dependentes, muito, muito, muito dependentes de afirmação, de autoafirmação, de terceiros, porque a nossa já não é o suficiente. Isso é uma problemática muito grande. Eu me sinto bastante machucada por tentar me encaixar num padrão de vida, de estética e de mindset que não existe e que eu nunca vou fazer parte, porque é algo que só existe na rede social. Então, eu acho que a gente vai fazer parte de afirmação de afirmação de afirmação de afirmação de afirmação. E aí